e pelo convite para ter a ocasião de uma endereçada a esta audiência hoje. A intenção expressa no título da minha comunicação, o final como preliminar do início da política, de modo menos descritivo do que o estilizador, é o de articular a arte política numa relação de acumulação histórica que projetasse sobre cada um dos termos, um valor constitutivo. Como se torna claro, já no início, que o tempo de que dispõe não seria nunca bastante à argumentação satisfatória desta relação, limitar meios aspectos preliminares desta argumentação, no essencial, uma informação, se isso não posso dizer, suave, da leitura frucolteana do quadro de Velázquez, Las Meninas, e uma justificação do topo de esteriliano da morte da arte, que deve necessariamente inconclusas, como fascículo, digamos, de uma demonstração que terá de aguardar melhores vidas. Com penetrado destas intenções, assinalo também que deixo de lado um dos temas convocadores deste colóculo, a economia. A minha relação com a teoria económica tem-se mantido a salvo de toda a obrigação académica ou profissional, encontrando-me eu por isso, no que lhe toca, na percavida condição de virgindade puritana e ignorante que me apresso a inscrever na margem permanente as reflexões que se cegam. Digo isto com grande alívio, porque toda a gente sabe que o dinheiro é a coisa do diabo, e é por isso que Deus o guarda bem longe de nós, quer dizer, para a maioria. Consolam-me, porém, suspeita de que, quando nos reforimos à economia, estamos de facto a falar daquilo que em tempos se chamou economia política, ou, mais fluidamente, reino animal do espírito, e que hoje, por ser um domínio experimental e um cálculo monetário, deveria simplesmente chamar-se finanças. Nesse sentido, o suspeito que não pratico uma menção grave e que os nossos objetivos permanecem intactos se ficamos pela arte e pela política. É que, se pelo seu passado é legítimo anexar a economia, a arte e a política, o presente dela, na sua mimesis naturalista, no modo como se comunica isenta das conflitualidades que marcam a presença da história, parece disputar a economia para o domínio da arte, muito em particular, se não estou em erro, da arte cómica, a qual voltarei mais à frente. O alívio a que me referi, porém, não pode ser completo, uma vez que aquilo que nos resta, a arte e a política, são dois termos que trazem associáveis, semânticas, especialmente crassas ou incompendiáveis, de tal modo que, se quisermos começar pelo sítio certo, não parece legítimo esperar nenhum socorro de quaisquer definições que de arte ou política tenham sido dadas. Neste, como noutros campos, a definição corresponde sempre a uma história de insatisfação com a definição. expõe-se, por isso mesmo, à mesma objeção genérica. Acresce que os respectivos domínios referenciais, de onde esperaríamos estar em princípio o corretor das nossas concepções, encontram-se hoje singularmente diluídos. se algum dia foram, por assim dizer, sólidos, tendem hoje a dissolver-se no ar, porque se referem a fronteiras que foram postas em crise e no limite canceladas. Alguns esforços teóricos e artísticos com significado para esta questão, da definição de arte ou política, foram inclusivamente eloquentes no modo como destituíram a arte e a política de uma atualidade reconhecível ou controlaram essa atualidade o terreno deixado devoluto pela conjunção de duas impresenças, a da arte e a da política. É que, por um lado, a política pôde surgir como aquilo que nunca existiu e nunca existiu pela razão de que as sucessivas representações que tomam o seu lugar e que a administram, por assim dizer, em moratória, mostram-se na sua incapacidade de se referirem à globalidade que instituem. Numa palavra, à livre mutualidade da habitação humana sobre a Terra, que permanece assim perante si mesma na carência de representação. Não existe também política por que demonstravelmente ainda nada nos salvou da mimésis e da vida repetitiva. E esse é o papel da política, que não pode tolerar sem destruição de si mesma o estado de alienação. E não existe também finalmente por que a política não é evidentemente o estado de preocupação ou o estado de preocupação com as ameaças globais ou com o conflito da estabilização. Já, por sua vez, é aquilo que já não existe, que já morreu, que já não se projeta numa relação reconhecível e que, sobretudo, já cá não está para dar conta da ausência histórica da política. Ela viu essa conta historicamente na forma de uma promessa, a promessa em que, na ausência da política, se pôde entrever a forma ideal de reunião dos seres humanos. Ela foi sempre assim aquilo em que os seres humanos experimentaram a forma desejável do seu encontro. A forma desejável do seu encontro numa comunidade de seres livres. Por isso, a arte foi sempre o que restou quando, em torno das suas impossibilidades, se fecharam os limites da política. Sem esperar que isso permanecesse verdadeiro, mesmo num tempo em que a arte, tão preocupada hoje com as suas residências, só raramente se põe o problema do seu lugar e da sua residência autêntica. Mas, para evitar aqui a profusão incontrolada de sentidos, para que estes termos se prestam e para torná-los operativos, e também porque é mais fácil falar do que já não existe do que daquilo que nunca existiu, proponho que voltemos a olhar e só o podemos fazer se eu introduzi uma pen com uma imagem que aqui tenho, não sei como é que mas acho que isso é que não tem que ser. Então, falo-lhe por favor, que é a possível para o livro de uma pista. Eu ponho então que dizia que voltemos a olhar, porque a presença é certamente o caso de voltar a olhar para uma obra de arte em que se reflete a mais aguda consciência da questão da inteligibilidade da arte ou, para ser mais preciso, o problema da definição e do preenchimento da arte pela arte do lugar a partir do qual ela se dá a arte, mas também do que é que se vê e usufruir quando é isso que se vê. O problema, portanto, para resumir, da orientação não apenas óptica mas existencial que confere à arte uma posição representativa. Esse problema, como se adivinha, não é apenas respeitante à arte, mas fundamentalmente à relação que a une à política. Espero, primeiro, que a imagem repete. Eu venho dizer que é voltar a ver, mas depois toda a gente conhece esta parte. as meninas, eu acho, e não as ninhas, em homenagem de certo à ascendência portuguesa do pintor, em termos que hoje diríamos auto-referenciados, integra no seu enunciado a reflexão, digamos, imanente das condições para as quais ele mesmo está em questão. na medida em que a fortuna de toda a arte é sempre mostrar mais do que aquilo que dá a ver e por essa razão resistir mais empenhadamente a ser vista. Esta obra encontra-se particularmente apta àquele objetivo pela razão adicional de que é filha de um tempo em que a pintura ainda se deixava anexar ao que podemos chamar de um princípio soberanista. Refiro com isto o que já foi notado por muitos nomeadamente que durante séculos a pintura e em geral as belas artes assistiu um ergon um efeito uma obra específica a saber o de favorecer a identificação da comunidade política objetivando por um lado um olhar ordenador que funda a representação do corpo político quer dizer o olhar do soberano e facultando o acesso a tal posição por quem quer que viesse a ocupar o lugar indicado pelo ponto de fuga isto é o espectador que podia assim localizar-se na ordem de pertença que o convocava. Em particular pela inovação introduzida pela perspectiva quando a pintura chamara-se historicamente o direito principesco de dispor as coisas e os corpos num universo de pertença e em suma a capacidade de produção do corpo político. O olhar do soberano subentendia-se sempre de uma ordenação pictórica e o olhar do pintor supunha uma soberania das empiricidades sobre as quais aquele olhar vigorava. Uma vez que a soberania é sempre e só soberania do visível a prerrogativa soberana só era afirmada na medida em que o pintor também fosse capaz de produzir enquanto visualidade a ordenação subentendida nessa prerrogativa. A proximidade de pintores e de príncipes correspondia na ontologia da obra à regência de um princípio que podemos chamar de continuidade. Continuidade entre a produção da formato artística e o ordenamento sensível à carga da política. Continuidade também entre a visualidade produzida e o sentimento às paixões que viabilizavam os reconhecimentos cujos meios a obra devia proporcionar. Foi já notado que, a partir de certo momento, pintu e soberania do visível traçaram caminhos destino e a proximidade entre príncipes e pintores foi desfeita. Lyotard, por exemplo, atribui o despojamento das prerrogativas principestas do pintor ao advento da fotografia como momento em que a ordenação do social e do visual deixa de ser feita na base da convocação de uma sobraria centralizada e do monopólio técnico da perspectiva por parte do pintor. É no contexto desta separação que cabe pensar não só a superação do modelo perspectivista, mas toda a evolução da reflexão e da prática pictórica no moralismo. Esta evolução se desaceia no seguinte lema no momento em que a organização da visualidade deixou de pertencer à pintura ela própria neutralizou os atributos que a instalaram historicamente como instrumento da ordenação soberana. A partir dos finais do século XIX por exemplo refletiu-se-á ela assim como uma prática de análise e de decomposição dos elementos que fundamentaram a sua ordem simbólica e o seu poder representativo subterindo por exemplo a técnica de expressão à sua finalização moral segundo a norma formulada por Leonardo da Vinci e rejeitando deixar-se escritar um modelo de representação. Ora Las Meninas não é apenas um dos momentos fundadores desta separação da separação de príncipes e pintores é também a revelação apoteótica do seu significado. é este significado que justifica voltarmos para um momento ao que já muitas vezes foi visto. Trata-se de uma imagem sobredeterminada ou seja de uma imagem que está exuberantemente constituída na forma daquilo que resta de muitas tentativas de desocultação. De todas essas tentativas a de Foucault institui-se com poder canónico a abertura de as palavras e as coisas em Adagio Magesposo cifra Las Meninas à maneira de um criptograma revelando o modo como o quadro desdobra os recursos do código epistémico de que é a instância para ele próprio problematizá-los e dispô-los por assim dizer ao Nadine. O que assim é disposto não é tanto o paradoxo da representação visual mas o paradoxo da epistémia que lhe surge. Na epistémia clássica escreve Foucault cito as ciências implicam sempre o projeto mesmo a longo prazo de uma ordenação exaustiva. Tendem sempre também para a descoberta dos elementos simples e da sua composição progressiva. E no centro destes eles formam um quadro a exposição dos conhecimentos num sistema contemporâneo de si próprio. O centro do saber dos séculos XVII e XVIII é o quadro. A apontiose desta episteme na figura do quadro significa que as empiricidades que ele organiza devem ser referidas a uma lógica da espacialidade. Por contraste Foucault caracterizará a nova ordem epistémica que começa a afirmar-se em finais do século XVIII cardizalá por uma consciência do tempo de um tempo articulado enquanto processo de gênese e de destruição. Quando as coisas começam a escapar à ordem da representação clássica revelam que a história é a disto Foucault a história é o modo de ser tudo o que é dado à experiência. E o esquema da representação espacializante é privado do seu poder de unir o conhecimento e as coisas. Este processo pode ser sintetizado como a passagem provisível ao articulável. De facto ele mobiliza em particular as artes da linguagem especialmente adequadas ao contrário do quadro a exprimir ordens epistémicas fundamentalmente temporais ou dinâmicas. Mas Las Meninas diz Foucault enuncia já a condição apurética da episteme que projeta. O seu valor exemplar reside no facto de ele o quadro se alvorar como sistema referencial que organiza visualidades mutuamente excludentes referidas à inclusão de um organizador invisível da representação uma subjetividade incapaz de se representar a si mesmo de tal modo que esta incapacidade em si é bastante a romper o círculo da representação. Por outras palavras o quadro emprega os recursos da representação para enunciar o caráter apurético das relações que nela se estabelecem. Ao marcar esta incapacidade e esta ausência Las Meninas indica a desaparição dentro da própria representação do seu fundamento necessário. O quadro Velásticos vive assim da problematização auto-referencial da representação clássica revelando o modo como no coração dessa representação vive uma ausência fatal. Demarcando essa ausência o quadro põe à vista finalmente o que o quadro põe à vista é o lugar vazio do soberano. Um lugar que na epistémia subsequente será preenchida pelo homem cujo advento e cujo iminente desaparecimento são a preocupação principal de as palavras e as coisas. O rompimento do símbolo representativo revela então a impossibilidade de se desenvolver uma ciência do homem no espaço geométrico da epistémia clássica. Só no colapso desta epistémia pode o homem mostrar-se a si mesmo como sujeito e objeto de conhecimento. A desocultação do homem isto é o seu nascimento para o saber significa porém a sua ocupação do espaço do soberano ocupação que vela aspas lhe terá atribuído prematuramente como colocar o espectador no local do soberano representado como acontece neste momento. Cabe no entanto perguntar contra Foucault se o quadro de facto se presta a colocar-se no centro dessa epistéria. O pressuposto para a análise de Foucaultiana é o da coincidência entre o ponto de vista do espectador e do soberano que está a ser pintado por Velasquez. A implicação deste pressuposto é de que a cena representada é observada pelo modelo que está refletido no espelho ao fundo do quadro. Ora, nem a implicação nem o pressuposto são óbvios se olharmos bem. Observemos, por exemplo, que o ponto de fuga do perspectivo está situado no cotovelo do Dom Pepe Nieto que é a figura que soma ao fundo nas escadas a respeito. Teoricamente, em concordância tanto com a perspectiva albertiniana da projeção crónica como com a perspectiva aérea, o ponto de vista do observador ou modelo deveria opor-se diretamente ao ponto de fuga. Acontece, porém, que quem se coloca nesse ponto não pode estar refletindo no espelho. Se assim é, que figuras é que se refletem no espelho? A linha perspectiva traçada pelos furões do teto, convenientemente relacionada com a linha ideal que se projeta do espelho no plano perpendicular da cena, deixa pensar que este último espelho refletirá parte do conteúdo da tela representada, a qual, ocultada do espectador, está precisamente virada para o espelho e que, portanto, trata-se-á assim de uma representação invertida. Não colhe, em suma, consegui fazer rir o professor de estética, é meu rio. Não colhe, em suma, o pressuposto de uma perspectiva uniforme, nem o princípio congruente de que o olho do espectador ocupe uma posição idêntica à posição originalmente ocupada pelo pintor, ou seja, o princípio segundo o qual o ponto de fuga encarna o espectador e, por delegação, o torna visível no mundo de que ele organiza a visibilidade. Em competência deste princípio para dar conta de lá as meninas, de resto, congruente com a percepção facoteana de uma subversão imanente ao sistema de representação nesta quadra, é ainda reforçada, dita a incompetência, aquela anomalia de que o ponto focal não coincidir com o ponto de fuga. Ele está situado na cabeça da infanta Margarida, portanto, a figura ao centro, e a projeção da sua linha repercute exatamente não no espelho, que seria o caso se nele se refletisse o modelo que ocupa o lugar do espectador, mas na parede que separa o espelho da porta por um despreito de tom de Pepe Nieto. Deste modo, é impossível determinar o eixo de visão do espectador neste barco, pelo que o ponto de encarnação do espectador é um indecidário. Ora, premeditando estas discrepâncias, Velásquez, premeditando-as, obviamente, Velásquez, subverte não apenas a ordem de representação que torna possível a sua pintura, como diz Foucault, mas também a ordem de representação instituída na análise de Foucault, conferindo ao quadro o poder de não apenas meta-representar a sua própria episteme, assinalando-lhe dos livros, mas de se opor enquanto pintura aos dispositivos de representação arqueológica e enquanto pintura superar quaisquer recursos da representação, articulando-se como espaço não subserviente e não assimilável a nenhuma episteme dominante. Nesta afirmação do quadro enquanto pintura, enquanto, digamos, mistério da pintura, neste seu não-se-dar-te-o-perdido ao mesmo tempo que se expõe como representação, joga-se a afirmação de um direito para o pessoal da arte, um direito, por assim dizer, a si mesmo. Não se trata apenas da afirmação da integridade do processo estético ou da sua incomparência perante o assalto do processo episteme. Trata-se mais precisamente de uma recusa da continuidade, ou seja, da afirmação do estético no seu próprio direito à descontinuidade. A integração da empiricidade do mundo que busca na arte o seu princípio ordenador, ou um dos seus princípios ordenadores, e se quisermos totalizador, não faz aqui a sua franquia para o interior de obra sem pagar o preço da sua descolinação, do seu colapso. Neste esforço auto-afirmador do quadro, há uma retirada de tudo aquilo que não seja a amostração da sua própria retirada, da sua recusa de uma relação reconhecível, ou se quisermos, de uma abdicação do seu ministério. Ora, é este mesmo movimento que conduzirá a prática pictórica ulterior ao apagamento da figuralidade, à guerra contra o objeto, à emancipação progressiva das linhas das massas e do corpo para propósitos puramente expressivos e já não miméticos ou representacionais, e à agionalização da técnica da expressão, como já referi. A chamada arte abstrata viverá com efeito como extensão da funcionalidade corporal, replicando e fixando processos semáticos como o ritmo, a escala, o gesto, tornados marcadores semânticos do espaço pictórico. Nas telas de Candinsky, Malevich, ou Mondrian, todos os elementos metafísicos da pintura, relações formais, massas, cor, luz, composição, deixassem abolir na exposição trágica de uma tela em cuja materialidade pura está já dada uma carga simbólica, excessiva e impossível de transportar muitas vezes para modelos de representação, impossível de transportar para modelos de representação e muitas vezes de decifrar-se quer num modelo perceptivo. E a própria produção de imagens no do ciclo tem nela já inscrito o interrogatório acerca da sua disponibilidade, por assim dizer, nas categorias do entendimento. Tratar-se-á de uma arte, esta, que eu implicitamente estou a afirmar que vem daqui, que recusará, portanto, o caráter narrativo da sua inscrição cultural, sobretudo de qualquer noção representacionalista, da inteligibilidade, expondo-se como expressão de potencialidades encerradas na norma da pintura, pura e simplesmente, e portanto como um universo auto-legislado à maneira kantiana, correndo uma indiferença da grande narrativa paralela da história humana. Ora, esta afirmação histórica da arte como regime de descontinuidade e como domínio auto-legislado torna de certo paradoxais as reivindicações surgidas no interior do mundo artístico de uma reacquisição da continuidade, isto é, de um direito à mediação representacional da realidade, sobretudo social, e a um efeito imediato e portanto a reivindicação de um efeito imediato na reconfiguração do sensível que corrija ou exponha a articulação política da atualidade a que se refere. Uma palavra trata-se do paradoxo da arte política, aquela que aspira a dissolver-se enquanto regime de experiência e modo de ser da comunidade. A modernidade ofereceu-nos expressões continuistas deste género, de grande amplitude programática e ideológica, desde a obra de arte total wagneriana ao teatro épico brestiano, que se arrematam nos nossos dias pelas várias tentativas de repolitização da arte associadas à performance, à prática social e à chamada mediação da arte. Tanto umas como outras pensam o seu acesso ao político sob o signo de uma dissolução, precisamente, a dissolução da reivindicação descontinuista deste quadro. e, portanto, a dissolução da especificidade do signo estético, que presidiu a evolução das artes plásticas e, por via delas, as artes do tempo, como o teatro e a literatura. Esta repolitização está em paradoxo na medida em que emana de uma arte que se repolisou num álcool de pensamento puro a respeito de si mesmo e que se constitui como objeto quase solitário da sua própria consciência teórica. Que ela se possa dizer política significa que, para se realizar como obra, deve renunciar aos limites que lhe são impostos pela prática histórica da sua descontinuidade, desmaterializando-se para isso como arte e oferecendo as suas formas não ao uso do fruto estético, que seria, sob este ponto de vista, uma limitação, mas à operação de uma potência nómica em rivalidade com as tarefas da política. parece estar claro que para que essa obra para que se abra, aliás, para que se abra o reino da política tem essa arte de ser findada como arte. Ou seja, para que se abra o reino da política, sob o ponto de vista artístico, tem a arte de renunciar a si mesmo. Mas aqui existe também o projeto de tornar a política artística. Nesse sentido, se a arte for um modo de impresença da política a si mesma, parece agora a política configurar-se num único modo da presença da arte a si mesma. Da presença da arte a si mesma enquanto tal. O projeto parece ser o de que a política mantenha em certa medida a arte como estrutura do seu gesto e do seu discurso próprio. O sentido da reivindicação política da arte seria ainda e também a tentativa de fundar a política como extensão do gosto ou da performance de um modo que a arte seria incapaz por si só de assegurar. Ora, este paradoxo da arte política que seja continuista e descontinuista ao mesmo tempo abre por esta via a duas percepções por unanimidade é tematizada por Hegel. A primeira é a seguinte é a de que vigora na arte dos nossos dias o de nossos dias pensamos que os dois de Hegel são índole aos nossos dias a arte que vigora na arte dos nossos dias portanto, a ideia de que vigora na arte dos nossos dias uma vocação ou uma potência que conduz à sua dissolução de que a arte política dos nossos dias é um exemplo. já Las Meninas se de novo quisermos atribuir um valor exemplar traz implícito na sua situação estética do reino da representação e na sua reivindicação descontinuista a ideia de que há um sacrifício de obra é necessário esse sacrifício de obra a afirmação mais plena de algo que o sistema de representação não contém perfeitamente e que precisa de libertar a arte em si mesmo ou o poder da arte ora, este sacrifício da obra que é aquilo que já lá as meninas conseguem comporta aquilo que é ele vendo finamente como sempre foi a sua costume tomou como um risco incalculável esta ideia do sacrifício da obra e que ele formulou como o problema da ironia o risco da ironia que é ele apontava à arte romântica é o de que no uso fruto e no julgamento estético não esteja em causa de uma relação à obra particular mas a uma presentificação das suas relações com o conjunto total das obras e por fim com a ideia de arte em si mesma em cada obra determina a ironia qualquer ironia um momento de contingência em relação a qual a relação justa segundo pensa a ironia e o romantismo é fazer aparecer a relação da particularidade da obra com a ideia universal da arte é por isso que a ironia é o centro da romantização da experiência ela pensa a fome na medida em que esta se apresenta sempre por si mesmo como uma ilusão por isso é também a ironia o fundamento da intenção romântica na medida em que esta visa a intenção romântica a destruição ou a dissolução deliberada da determinação isto é da forma a formulação estética representa isto o sacrifício da obra por amor de uma coesão superior da arte perante a qual a materialidade positiva da obra só pode entender-se num estado de devido nunca acabado e nunca tanto é a postulação de um caráter ilusório na obra que é no limite da posição da arte política o seu desencontro com a efetividade como podíamos dizer a apresentação da obra como trabalho sobre a sua própria ilusão como jogo criador que se alimenta da ironização mesmo da sua própria ilusão prolongando-se a si mesmo e à própria ilusão por esse meio é segundo Hegel o tal risco superior porque ele se constitui como principal obstáculo à tarefa de política de procedência à reconciliação isto é à condição da instituição da política é assim que Hegel pôde denominar a ironia de absoluta negatividade por ela todo o conteúdo é negado em si mesmo todos os conteúdos substanciais são esvaziados da sua substancialidade tudo é situado tudo é reluzido posto numa forma totalmente imersa no meu poder degradado por fim em mero espetáculo ou em mera Heitelkeit vacuidade desse lugar contempla o criador romântico ou o ironista um mundo integralmente constituído na imanência do seu poder quer dizer um mundo que ele sabe ser nada mais que uma produção sua e por conseguido uma ilusão se esta vacuidade romântica for válida para a situação da arte contemporânea então há como segundo aspecto a considerar é que toda essa arte é essencialmente cómica que as suas contradições relevam do cómico o cómico diz Hegel é a subjetividade que se contradiza a si mesmo que dissolve a sua própria ação e permanece ainda assim segura de si cómico é portanto o mar cómica é portanto o mar que afirmando-se como tal quer ser política mas mais cómico ainda é o ar que se satisfaz com a representação que acredita que é uma imagem pode assistir a um poder de regulação e que ao mesmo tempo afirma o poder inviolável e auto-legislado da mesma imagem cómico é querido por via disto qualquer forma produzida dada esta suficiência se possa dissolver para dar lugar uma a qualquer outra e que por isso mesmo se oferece toda a deformação sem poder digamos assim a sua identidade substancial estas duas figurações a cómica e a irónica encontram-se relacionadas em Hegel e não por acaso no tema da morte da arte é a comédia e a dissolução irónica da obra que conduzem ao fim ou talvez à finalização da arte a questão da morte da arte ou mais precisamente a questão da morte da relação com a arte isto é a indiferença da estrutura da obra da arte na sua aparição moderna para a culminação da autoconsciência moderna e do trabalho da liberdade política está subordinada na filosofia hegeliana ao trabalho da justificação e da lógica das formações históricas no ser do qual se coloca naturalmente a pergunta pelo significado da arte como forma constituída neste sentido o significado da arte remeterá sempre à questão de o que é que a arte importa bem entendido o que é que a arte importa bem entendido do ponto de vista de um interesse humano ela importará ou não importará segundo a sua instrumentalidade para as mais altas aspirações da existência humana ora em vista da mutação moderna dos interesses humanos e da constatação de um divórcio entre as possibilidades da arte e a renovação desses interesses hegel pôde fazer o anúncio escandaloso ou fazer creio que fazer este anúncio escandaloso pôde fazer então o anúncio de uma separação ou de um cisma epocal que anula a possibilidade ética da arte pôde clamando que a arte é coisa do passado que deixou de estar ao serviço das mais elevadas necessidades do espírito humano mas isto não quer dizer que a arte não esteja ainda presumivelmente ao serviço de algumas necessidades humanas apenas diz que não está ao serviço das mais elevadas ou por outras palavras já não pode estar ao serviço das aspirações em que se joga para a modernidade a questão do seu autorreconhecimento que aspirações são essas a principal a principal aspiração do sujeito moderno é de se tornar um sujeito livre em relação a essa aspiração devemos entender a observação hegeliana de que a arte já não se encontra em condições de carregar o fardo do homem na sua via para o reconhecimento de si mesmo e já não é necessário a realização da liberdade se o anúncio é escandaloso no entanto e se ele pode parecer muito bruto de que a arte morreu ou deixou de ter interesse no entanto ele é também rejubilativo pois é pela sua morte e agora se me permitem faria uma pequena apologia desta morte é pela sua morte que a arte se aperfeiçoa e transcende tal como o período da sua morte é também o do seu desenvolvimento de aperfeiçoamentos termos como são pobres os modernismos europeus dizer a morte a arte é por isso dizer muitas coisas a primeira é no respeito da literalidade anguiana a de que a arte é coisa que permanece para nós como coisa do passado é uma coisa que ainda que presente fala a partir de uma assunção do passado ou que está presente enquanto que presença de um passado esta forma de entender a arte encontrar lá o apoio precisamente no facto de a arte aparecer como coisa destituída imprescritível inviável se não nas condições ótimas da luz do museu em relação à qual existe toda uma ciência a restauração do subsídio estatal da proteção e do reconhecimento do artista como coisa potente que reflete permanentemente a sua própria morte que fala presentemente a partir da experiência da morte de si mesmo mas também a dizer que a arte induz uma morte que há uma morte só induzida pela arte que há uma relação à morte e à negatividade que justifica a arte se não houver o falecimento da arte a essência não se manifesta ela só se manifesta por via desse transporte que a arte faz entre a manifestação e a essência que ela nega mas a que cabe sempre manifestar-se e não pode manifestar-se se não através dessa morte a verdade em suma não pode existir se não falecer ela mesma nesse momento negativo da arte nessa exaustão da negatividade que é proporcionada pelo aparecer artístico a morte da arte significa assim também que este princípio se torna o centro da reflexão consciente da própria arte em relação a si mesma pensar a relação de si mesma com o princípio a relação a si mesma com o princípio de morte e sobretudo pensar-se a si mesma com o problema que decorre dessa morte constitui ou deveria constituir o problema das formas determinadas de arte que se chama arte contemporânea ele ou elas são o momento em que a arte se tornaria deveria ser o momento em que a arte se tornaria presente a si mesma na sua própria necessidade de dissolver-se e de desaparecer de morrer numa palavra e de consumar o princípio não refletivo de toda a arte que a percebe a de abrir o reino da reconciliação e ficamos com a ti muito obrigado a de abrir a de abrir a de abrir a de abrir